Mulher Não tem desculpas Pode retornar ou dar-lhe o endereço Porque a mulher que não se dá preço Só existe um jeito é mandar embora Eu fiz de tudo Uma vida honesta curta o seu alcance Mas quem joga errado sempre perde o lance E a última chance você jogou fora Porém nada disso que foi prometido Pôde ser cumprido Um homem traído perde o sentido E quase fica louco Em nosso quarto Vi nos cinzeiros cigarros queimados Restos de bebida em cima do criado E por todo lado vestígios de ouro Não tem desculpas Pode retornar ou dar-lhe o endereço Porque a mulher que não se dá preço Só existe um jeito é mandar embora Eu fiz de tudo Uma vida honesta curta o seu alcance Mas quem joga errado sempre perde o lance E a última chance você jogou fora Estira que move seu alcance Oh! 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 Legenda Adriana Zanotto